E ae Julio, fechadão com o Julio da Leste, avisa pras piranhas de Matipó, que é o trem bala, não tem jeito Nós é o trem, o trem bala da chuca Nós é o trem, o trem bala da chuca Nós catuca da pau e deixa elas maluca Nós é o trem, o trem bala da chuca Nós é o trem, o trem bala da chuca Nós catuca da pau e deixa elas maluca Nós catuca da pau e deixa elas maluca Ela falou que queria poder e que enquanto a noite toda vai Joga terequinha moça, vai na rola, senta com poça vai Joga terequinha moça, vai na rola, senta com poça vai E ae Julio, fechadão com o Julio da Leste, avisa pras piranhas de Matipó, que é o trem bala, não tem jeito Nós é o trem, o trem bala da chuca Nós é o trem, o trem bala da chuca Nós catuca da pau e deixa elas maluca 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 Ela falou que queria poder e que enquanto a noite toda vai Joga terequinha moça, vai na rola, senta com poça vai Joga terequinha moça, vai na rola, senta com poça vai E ae Julio, fechadão com o Julio da Leste, avisa pras piranhas de Matipó, que é o trem bala, não tem jeito E ae Julio da Leste, avisa pras piranhas de Matipó, que é o trem bala da chuca